Tentativa de roubo frustrada no bairro Mansur. A Polícia Militar conseguiu interceptar os bandidos logo após eles renderem o fiscal e funcionários desta empresa na Avenida José Fonseca Silva. Uma moto foi apreendida e um segundo envolvido conseguiu escapar. Segundo as vítimas, os autores entraram no supermercado, renderam o fiscal de loja, tentaram abrir os caixas de cada caixa, não conseguiram. Tentaram evadir. Quando estavam evadindo, ouvimos disparos de arma de fogo. A viatura perseguiu os autores até que eles desequilibraram a proximidade do chá que se tubar a lina e a viatura afetou a prisão de um. O outro armado conseguiu evadir pelo córrego, próximo ali, córrego do Rolho. Praticou o roubo? Estava armado? Esses autores são contumados, fazem isso, roubam primeiro a moto para depois efetuar os roubos deles, os delitos e abandonam ou às vezes caem. Agora também o conduzido na ocorrência que é o Eduardo Santana, ele já tem condenação, né? Tem, tem condenação e está em liberdade provisória. E aí E aí E aí